Oi gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês finalmente o tour pela minha penteadeira dos sonhos Eu fico brincando com isso né, toda hora eu falo penteadeira dos sonhos, eu falo pro Gabriel Nossa, essa é minha penteadeira dos sonhos, porque realmente ela ficou assim incrível, superou as minhas expectativas E ela é uma penteadeira que atende todas as minhas necessidades, tanto de organização, de espaço né, da disposição das coisas ali Quanto pra gravação dos conteúdos, então ela tem essa luz aqui, que foi tudo pensado pra que eu só sentasse ali e gravasse, sabe A luz fica perfeita, fica ótima nos vídeos, então não tinha como não trazer um vídeo aqui pro canal só de tour pela penteadeira Eu já fiz vários vídeos assim né, de todas as penteadeiras que eu já tive ao longo da vida Acho que já se tornou uma tradição isso de vídeo de tour pela penteadeira Então agora não seria diferente decidir gravar pra vocês também Como vocês sabem, nós estamos de casa nova, nós nos mudamos E se você chegou aqui agora né, não ficou sabendo Eu fiz uma série de vídeos, fiz tipo um diário da mudança mesmo e compartilhei tudo com vocês Então pra quem quiser saber mais, tá tudo aqui no canal, vou deixar o link da playlist aí do diário da mudança E aos poucos eu vou fazendo o tour por cada cômodo, por cada espaço Eu acho que esse é o primeiro tour que eu tô fazendo Enfim, depois eu quero fazer pelo quarto completo Só que por que que eu decidi trazer só da penteadeira né, e não do quarto e mostrar a penteadeira Porque penteadeira é aquela coisa, a gente gosta, a gente quer saber né, a gente quer saber os produtos que tem dentro A gente quer saber todos os detalhes Então eu decidi trazer um vídeo específico só da penteadeira e também o quarto ainda não tá 100% pronto Tem algumas coisas aqui que a gente ainda quer ajustar E aí quando o quarto tiver 100% pronto, eu mostro tudo pra vocês O quarto, o closet ali, enfim, eu mostro tudo depois, tá Mas hoje vamos mostrar a penteadeira Então se vocês gostam desses vídeos assim, de tour, dando detalhes, mostrando tudo Eu acho que acaba inspirando vocês de alguma forma né Talvez quem tá de mudança, quem quer talvez procurar um móvel nesse estilo Enfim, pode inspirar vocês também Me contem aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo E é isso, bora lá Começando então, a penteadeira fica no nosso quarto Aqui no quarto do casal ó, tá ali nossa cama A gente ainda vai fazer a cabeceira Por isso que eu quero esperar mais pra fazer o tour pelo quarto mesmo Com tudo completo, sabe Mas aí a penteadeira fica aqui ó A porta tá aqui, a penteadeira fica bem aqui Tô usando essa cadeira aqui no momento É uma cadeira lá, assim, das antigas Quem aí lembra? Me contem aqui nos comentários E assim, eu gostei dela aqui Ela é bem clean né, acho que combinou com o estilo do quarto Mas ainda não sei se é a minha favorita Mas assim, não é prioridade no momento Colocar uma cadeira nova aqui Então tô usando essa Tem outras coisas aqui na casa que eu quero focar Então no momento essa daí vai ser a minha cadeira mesmo E a ideia é que fosse uma penteadeira bem espaçosa Que coubesse as minhas maquiagens Mas que coubesse também algumas outras coisas Por exemplo, eu uso essa penteadeira como escrivaninha também Então às vezes eu sento aqui pra trabalhar Pra organizar algumas coisas Pra ler, pra usar o computador Então ela serve como escrivaninha também Ana, mas não tem um escritório aqui na sua casa e tudo mais? Sim, tem aquele escritório ali Mas eu não uso ele em geral pra gravação A maioria das minhas gravações são na penteadeira É look, é acessório, é penteado, é vídeo de bate-papo Então eu sento aqui e gravo Eu preferi, né, eu até falei com o Gabriel Eu falei, Gabriel, eu quero usar o quarto pra produção de conteúdo Assim como a gente tava fazendo lá no apartamento Eu prefiro do que ter um escritório, um espaço à parte Né, assim, funciona mais pra mim, né Às vezes até a gravação da maquiagem é mais prático Já tá tudo aqui Então eu tenho gostado muito desse formato, sabe A penteadeira que serve como escrivaninha também Então vocês vão ver que tem várias coisas aqui Não só produtos de maquiagem, tá Então vocês podem ver que ela é bem espaçosa A penteadeirinha que eu tava usando lá no apartamento é super pequena Acho que ela não dá nem esse espaço aqui, ó Acho que ela era menor do que isso Então essa daqui é muito grande, sério Ah, e antes que vocês peçam, né O link da penteadeira de onde a gente comprou A gente mandou fazer com o Marcineiro Então eu vi algumas referências na internet Eu vi um modelo bem parecido com esse E a gente mandou fazer Então aqui, ó, ela tem, né, essa bancada Eu não coloquei nada de pincel, de maquiagem Guardei tudo de maquiagem aqui Pra não ficar nada exposto Porque aí quando eu quiser usar essa bancada Pra trabalhar, pra colocar computador Pra mexer no celular, né, coisa de trabalho e tal Ela fica sempre limpinha, né Fica toda essa bancada aqui Aqui eu coloquei essa nossa foto Que eu amo Tem essa imagem de Nossa Senhora grávida Eu achei que ficou muito bonito aqui, ó E tem esse negocinho aqui que é tipo um porta-joias Um porta-acessórios Acabei de ver que tem algumas coisinhas aqui Esse espelho Que a gente já tinha também Ficava lá no apartamento, né E aí eu coloquei ele aqui Que me ajuda também Fica sendo um apoio Quando eu quero fazer algo mais de pertinho, né Na maquiagem Aí eu uso esse espelho Aqui é o espelho da penteadeira E por que que eu falo que é a penteadeira dos sonhos? Porque, gente Essa luz é tudo Ah, detalhe Olhem o tamanho dessa barriga Quase 32 semanas de Antônio E a gente aqui A todo vapor nas gravações Ó A hora que desliga Ela fica assim Deixa eu mostrar pra vocês Ó Fica assim E aí É só Ligar aqui Não Eu vou mostrar pra vocês A diferença, ó Aqui tá com a luz Sem a luz Com a luz Tá um pouco amarelado Por causa da configuração da câmera Mas essa luz Ela não é amarelada Ela é aquela luz Tipo a natural, né Que não é nem a branca Nem a amarelada Ela é o meio termo das duas Então aqui no vídeo Tá parecendo que tá um pouco amarelado Mas é a configuração aqui da câmera mesmo, tá Porque ela tem aquela luz bem meio termo E é uma luz bem forte Então Aqui eu gravo os conteúdos tranquilamente Não preciso ligar ring light Não preciso ligar nenhuma outra iluminação Fica muito legal quando fecha a janela ali também, sabe Fica bem bonita a iluminação Fica bem harmônico Então Esse aqui tem sido Um dos meus principais cenários Essa baguncinha que tá aqui É porque, né Eu tô gravando Então tá tripé ali Espelho Mas em geral Esse daqui não fica aqui Então assim Eu amei Isso daqui também foi tudo O marceneiro que colocou, né A gente explicou, né Falou que queria essa iluminação Então foi tudo Ele que fez mesmo Não foi nada Tipo Ah, é uma iluminação Que a gente instalou aqui depois Não Foi tudo do serviço do marceneiro mesmo, sabe Ele já embutiu essa iluminação Não sei como que é É um LED, né E aí conectou aqui no apagador E é isso Muito prático Ficou muito empolgada Aí então Dessa parte aqui de cima É isso, né Meu espelho dos sonhos Já falei várias vezes E agora Vamos então Pra parte dos produtos Aqui Ficam os meus produtos de maquiagem Eu organizei Não tem nem uma semana E parece que já tá bagunçado de novo Ó, isso daqui é tudo de maquiagem Que eu tenho Tem alguma coisinha ou outra Aqui no meio dessas gavetas Mas em geral Esses são todos os meus produtos Gente, eu já tive quase que o Quinto plo disso daqui Tem vídeos de outros tours Por penteadeiras Que era muita coisa Ainda é bastante coisa, né Mas eu reduzi bastante De uns tempos pra cá Aqui tem realmente coisas que eu uso Tá Esse aqui tudo praticamente eu uso Então aqui Temos as paletas Ó, essa paleta da Make B Que eu amo Essa da Lancome Vou aproveitar pra fazer o tour pelas paletas Ó, tem essa daqui da Make B Que eu amo demais Uso muito, né Ela já tá até bem acabadinha Essa daqui Da Lancome Eu acho essa paleta muito bonita E pensem numa qualidade maravilhosa Essa daqui Da Mariana Saad Pra Oceane Eu amo as cores dela Essas duas aqui Da Nina Secrets São meus xodós Eu amo muito essas paletas Essa daqui E essa aqui Essa daqui Da Juliana Louise Quarela Makeup Já tá bem detonadinha também Porque eu usei demais Essa daqui também é um xodózinho Eu acho ela muito fofa What's the tear Da Debalme Essa sombra aqui Eu acabei com ela, né Já Usei ela todinha Eu usava pra preencher a sobrancelha Essa daqui da Ruby Rose Eu não me adaptei muito a essa paleta Eu vou tentar dar mais uma chance pra ela É de blush, iluminador e contorno Mas não ficou muito bom assim O tom pra mim, sabe Mas eu tô deixando aqui Pra ver se eu consigo adaptar Vou dar mais uma chance Essa da Huda Beauty Gente, essa paleta é muito boa E rende demais Dura demais E essa daqui de Glitters Da NYX Que também é bem antiguinha Mas eu não me desfaço dela Porque eu Assim, sempre que eu vou usar glitter Eu uso esses Eu amo Eles são muito bonitos Não é sempre que eu uso glitter Mas sempre que eu vou usar São esses Então, essas são as paletas Gente, aqui Já tá sujo de pó Ó Hoje eu já sujei ela aqui de pó Pinteadeira é assim, né A gente limpa Dá 24 horas Mas ela já tá suja e bagunçada de novo Pelo menos por aqui É um pouco assim Esses produtos aqui Eu tinha limpado Já tá tudo sujo de novo Em menos de um mês Mas vamos lá Aí eu coloquei essas divisórias Qual era a lógica dessas divisórias? A lógica era Deixar aqui os produtos Que eu uso diariamente E aqui os pincéis Mas acabou se misturando tudo Porque os pincéis que eu tenho Em geral São os que eu uso no dia a dia Tipo, eu não tenho muito a mais, sabe Do que eu costumo usar mesmo Então acabou que se misturou tudo Todos os produtos que eu uso no dia a dia Tipo, os meus favoritos estão aqui Aí aqui tem produtos aleatórios pros olhos Então tem delineador Esses são delineadores em glitter Que eu comprei da Ruby Rose Que eu ainda não usei Mas que eu tô curiosa pra testar Aí tem máscara Tem outros delineadores Aí aqui como vocês podem ver, né Nessas duas aqui Tem um mix de tudo Tem pó Tem iluminador Tem hidratante Tem pincel Tem... Enfim, os produtos que eu uso sempre Que vocês já estão cansadas de me ver usando Meus produtinhos favoritos Aí aqui como eu falei, né Esses produtos pros olhos Aqui tem algumas bases Que não são as bases que eu uso sempre Mas que eu deixo aqui Que eu amo também E aqui também são alguns produtinhos Que não é sempre que eu uso Mas que eu amo também E aí eu deixo aqui, tipo, né Pra ir mesclando e variando com aqueles Blushes Tem primer Iluminador Color, pó, sombra E aqui tem batom Aqui no meio dessas duas também tem alguns batons que eu uso no dia a dia Mas aqui tem outros que eu não uso tanto, assim Tipo, batom vermelho, laranja, vinho, rosa Alguns tons, assim, um pouco mais diferentes, né Tipo, que são um pouco mais escuros e tal Que eu não uso sempre Mas que eu uso Então fica aqui Aqui também tem algumas coisinhas aleatórias Tem uma cola super bonder Eu acho que foi numa época que eu tava usando unha postiça Não lembro Ou pra consertar acessórios, sabe Coisa quando quebra Eu sempre deixo aí uma hora a gente precisa Cola de cílios Tem esse negocinho aqui pra depilar Pinça Apontador de lápis Fica tudo aí Então essas são as minhas makes Aí Aqui já começa um mundinho aleatório Mas que faz sentido pra mim Nessa primeira gaveta Estão os meus equipamentos de trabalho Temos aqui Isso daqui é da câmera Isso daqui é o carregador da câmera Isso daqui é o meu microfone Controle do ar Isso daqui é uma iluminação Coisas de tripé Isso daqui é aquela iluminação colorida Que eu uso pra gravar alguns vídeos Carregador Óculos Enfim E é essa câmera que eu tô usando nesse momento Geralmente ela fica guardada aqui também Ah, isso daqui é o iPad Geralmente o computador Eu deixo aqui ou lá no escritório Mas em geral ficam os equipamentos de gravação Porque como a maioria dos vídeos eu tô gravando por aqui Eu já deixo tudo aqui Tem sido muito prático dessa forma Aqui tem alguns itens de papelaria Coisas que eu uso diariamente também O livro que eu uso pra fazer as minhas orações Então fica aqui Esse daqui é um caderninho que eu uso pra fazer anotação Aqui mais um desses livros Aí tem algumas coisinhas de papelaria Marca textos Tem o livro que eu tô lendo no momento Texto, fita, fone de ouvido Alguns outros livrinhos Então coisas assim que eu uso no dia a dia Aí aqui tem... Gente, eu amo essa gaveta Minha gaveta de acessórios Olhando assim parece que tá bagunçado, né? Porque é tudo muito colorido, muita informação Mas tá bem organizadinho até Tipo, tá fazendo sentido pra mim Aqui estão as tiaras Ó, na verdade aqui Vamos começar por aqui Essas são as tiaras com pedras, tá? Tiaras mais detalhadas Com pedras Que eu não uso tanto no dia a dia Mas são assim, né? Pra uma ocasião mais especial Pra um penteado diferente Elas ficam aqui Gente, a maioria dos meus acessórios São da Gemily, tá? É uma loja que tem muito acessório Super em conta, super acessível Muita coisa estilosa E eu tenho o meu cupom de desconto Que é a Annalidia10 Vou deixar tudo aí na descrição pra vocês Ó, isso daqui tudo é de lá A maioria das coisas são de lá Tem outras coisas também Mas boa parte é de lá Então já aproveito pra deixar a dica pra vocês Aí aqui tem algumas tiarinhas Essas daqui, ó Elas são mais dia a dia Tipo, são tiaras que eu consigo usar Com mais facilidade no dia a dia Não tem tanta pedraria e tal Ó, fica tudo aqui Ai, gente, como eu amo, né? Eu vejo isso daqui Que me dá vontade de gravar vídeo de cabelo Me dá vontade de gravar vídeo de penteados Acessórios Eu amo Aí aqui são as presilhas Eu tinha tentado organizar também Por dividir um pouco Deixar algumas com mais pedras aqui Outras com menos pedras ali Mas acabou que já tá misturando tudo Mas é tranquilo Porque fica bem fácil de visualizar De ver as tiarinhas Ó, as presilhas E aqui estão os lenços Eu até tinha pensado em dobrar e tudo mais Mas sinceramente Esses lenços eu acho mais fácil Deixar eles assim, ó Soltos Parece que quando dobra Eles marcam, sabe? Então eu tenho deixado eles Mais soltinhos assim mesmo E tem funcionado pra mim Com aqui os lenços Então essa é uma das minhas gavetas favoritas E aqui Temos um mercadinho Esse, na verdade, é o meu estoque De produtos de beleza Então Temos aqui, por exemplo, esse pó Que é o pó que eu uso sempre, né? Então ele fica aqui já Quando acabar eu já tenho outro na mão, né? E daqui a pouco já tem que comprar mais Então aqui tem grampo de cabelo Uma esponja, né? Eu uso muito essa esponja Então eu já tenho outro aqui Pra quando aquela acabar O sprayzinho Que às vezes eu vou comprar na internet Compensa mais comprar Em maior quantidade, né? Aí tem aqui algumas coisas aleatórias De maquiagem Creme Isso daqui é demaquilante O demaquilante que eu uso O lencinho que eu uso Fica tudo aqui de estoque Ou algumas coisas também Que não são estoque Mas que eu não uso sempre Tipo, isso daqui Esse massageador da Fório, né? Não é uma coisa que eu uso todos os dias Então já vou guardando aqui Enfim Essa daqui é uma outra também Porque a que eu tô usando no momento A Fório fica lá no banheiro Essa daqui é um outro modelo que eu tinha Enfim, vai ficando tudo aqui Coisas de unha Pra fazer unha Isso daqui são máscaras Coisas de skincare E aqui Óleos Essenciais Nesta gaveta de baixo Ai, gente A grávida está ficando sem fôlego Peraí Deixa eu sentar aqui Nesta gaveta de baixo São os produtos de cabelo Tem produtos de cabelo Ali no banheiro também Depois quando eu for fazer o tour Eu mostro pra vocês Então esses aqui São tipo um mini estoque também E tem alguns outros produtos Nos outros banheiros Então aqui nós temos Shampoo, condicionador Finalizadores Máscaras Tem essas unhas postiças aqui também Que foi de uma época que eu estava usando Agora eu não estou usando mais Mas eu não sei Eu resolvi guardar Eu ia até tirar Mas eu resolvi guardar Porque esse daqui Às vezes só corre na hora De uma gravação De um evento Alguma coisa assim, sabe? E essas unhas são muito, muito boas Isso daqui é uma cabine De quando eu estava fazendo Tentando fazer unha de gel em casa Não faço mais Mas eu uso ela Pra quando eu quero secar o esmalte Mais rápido É maravilhoso, gente Você bota lá O esmalte seca em segundos Aqui tem outras coisas Óleos Sprays Enfim Aqui tem uma chapinha Que eu também raramente uso Mas sei lá Vai que eu quero fazer Alguma coisa diferente Algum penteado Então eu deixo aqui E aí como eu falei Outras coisas de cabelo Que eu uso mais Eu deixo lá no banheiro Porque em geral Eu arrumo o cabelo lá Então esses daqui São tipo um estoque mesmo E no mais É isso Gente Se tiver ficado alguma dúvida Alguma coisa que talvez Eu não expliquei direito Assim que vocês ficaram curiosos Da penteadeira E eu não falei Vão comentando aqui embaixo Mas em geral é isso Gente Eu fiquei realmente muito feliz Muito satisfeita Penteadeira dos sonhos Espero que tenha inspirado Ajudado vocês também De alguma forma Pra quem Sei lá De repente estiver querendo Uma penteadeira também Com um espaço Que dê certo pra você gravar Que fique bem iluminado Que dê certo pra você usar Como estudo também Como área de trabalho Fica aí a inspiração pra vocês Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau